Música Muito bem, chegamos aqui no querido bairro da Compensa Avenida Brasil Aqui onde ficam as sedes da Prefeitura e Governo do Estado ali na frente E aqui, nosso restaurante do Presidente dessa semana Restaurante que tem um gosto gostoso Restaurante gosto gostoso O pessoal já tá por aqui, o Wilson Lima tá fazendo aquecimento ali já abdominal Tá fazendo aquecimento abdominal pra quê? Pra caber mais comida, né? É É, né? Não, não é aquecimento não, é porque eu tô assim, porque tá doendo já de fome Ah, é? Bom, o povo por aqui participando A senhora também veio almoçar com a gente? Não, quer? Não, já almoçou? Graças a Deus Já almoçou graças a Deus O povo aqui vai almoçar graças a gente, né? É verdade, graças ao meu Presidente É isso aí, olha aí, motorista de ônibus também Não falta a gente, vamos logo entrar, senão não vai ter quórum Pra suportar o almoço Bora lá pra dentro, gosto gostoso Bora, povo Muito bem, olha só, aqui o gosto gostoso reservado pra gente Porque você que assiste o nosso programa, você é assim, é exclusividade Tô aqui com o Jami, que além de empresário, também é um chefe, é um cozinheiro É o que manda nesse negócio aqui E ele já botou mais água no feijão aí, né? Com certeza, a gente já colocou mais água A gente tá esperando vocês aqui E vamos aproveitar esse bife maravilhoso, né? O que é que nós vamos servir pro polvo hoje aqui? Mano, a gente tem uma variedade de saladas muito grande Temos peixe O Wilson adora uma salada, tem pepino aí? Mano, tem até palmito Olha aí, Wilson, tem pepino e palmito Você que gosta, quando eu vejo uma salada eu lembro de você Ele falou que separou um pepino, é grosso? Rapaz... Tá no ponto, olha aí Não, pepino não, palmito, tomate, alface, beterraba Hum... Um brócolis, uma couve-flor, hein? Olha aí, tá vendo? O Wilson ali, meu nome é fácil, o Wilson ali é um perder os votos femininos, pelo amor de Deus Muito bem, então Bom, o gosto gostoso, pra quem ainda não conhece, como é que faz? Bom, nós estamos funcionando de segunda a segunda Aqui sim funciona todo dia? Todo dia Pode vir aqui todo dia de manhã e a partir das 6 horas da tarde De manhã nós servimos a buffet, temos a la carte também E à noite, a partir das 6 horas da tarde, nós temos o... Rodinhos de pizza, segunda, quarta e sexta, 15 e 90 E toda terça e quinta-feira nós temos o festival de massas e o rodinhos de pizza Por apenas 18 e 90 Refrigerante e água inclusa Então pode vir e ficar à vontade que você vai gostar Excelente, rapaz, então presta atenção você aí E vem aqui para o gosto gostoso Tá o telefone aí na sua tela pra quem quiser mais informações O telefone é... Pergunta aí, rapaz Quem é o telefone? Sabe o telefone daqui? Não sabe? Tá, vamos lá E o telefone tá aí na sua tela, presta atenção aí, Pablo O telefone tá aqui na sua tela, que é... Então presta atenção e agora vamos servir aí comida pro povo Olha o povo na mesa ali, ó Todo mundo já só esperando Então vamos lá, desce comida pra essa população aí Bom, antes de começar o almoço Vamos instituir agora, vamos organizar aqui o negócio Nosso amigo aqui sugeriu, e o aniversário dele hoje também Fazermos uma oração, o que você acha? Ótima ideia Oração pra que não faltem restaurantes, é isso? Não faltem restaurantes pra gente levar o povo E restaurantes bons Como o gosto gostoso Então vou passar aqui, meu amigo, por favor, faça a oração Em nome de Jesus nós agradecemos por esse almoço que nós estamos participando O Senhor não deixe de abençoar a Rede Record, a TV, a Crítica O Senhor venha abençoar todos os funcionários Que nunca venham a faltar, não só na nossa mesa Mas na mesa de todos os opintes do programa Nós abençoamos essa refeição em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Tamo puto junto, bora comer E aí, satisfeito? Muito Valeu a pena ter a camisa do clube? Com certeza Nunca imaginou que o clube ia te dar um almoço, né? Nunca Nunca mesmo, ó Não te dá título? Infelizmente, né? Ainda No meu governo isso vai ser diferente Tudo no meu governo vai ser diferente Tá cansado de ouvir isso, né, Wilson? Não Cada vez que você fala isso, meu presidente, minhas esperanças se renovam Olha só o papo do assessor A mais inteligente até o momento aqui nessa mesa foi a Branca Ela pegou o almoço, já pegou o macarrão e já trouxe aqui a sobremesa É estratégia Claro Só tinham três lá Ela é besta? A mais sabida, tu vê que ninguém tem, olha Na semana passada ela perdeu o almoço e chegou atrasada Hoje ela foi a primeira que chegou e já garantiu o almoço, sobremesa e a quentinha E aí, bebê, tá bom aí? De boca cheia, olha aí E aí, valeu a pena? Valeu a pena tentar de novo De todos os meus amigos do Facebook que eu não ia conseguir, eu consegui, eu tô aqui, ó Vendo? Pessoal do Facebook aí, bando de vocês, tudo bem? Tudo bom, presidente E aí, tão feliz com o almoço? Tô excelente Ainda mais na sua presença, né? Que bem, é que agradeço estar perto do povo aqui Você tá satisfeita? Muito Faltando alguma coisa? Não Não, bem, é isso que eu gosto de ver Povo de barriga cheia, povo feliz E aí, imaginou que o seu time, o galo ia te dar É o galo, né? É o galo, barriga preta Enfim, é uma alegria, né? Porque no campeonato amazonense tá meio devagar, mas sempre junto com o galo E aqui, a branca do coroado, semana passada perdeu E hoje foi a primeira, já repetiu três vezes Sou a única que tem sobremesa aqui Pode dar Volto só a marmita pra me levar pro dono da camisa Que eu prometi pra ele que eu ia levar o rango pra ele Mas o que que tu disse pra ele? Qual foi o argumento? Tu disse que a camisa era pra ganhar o almoço ou tu só disse me presta a camisa? Falou a verdade? Eu falei porque eu já tinha feito até a aposta lá que eu ia ser a primeira Eu tava só esperando na televisão quando você falou a camisa Eu saí doido, que eu tenho muita marra de time Mas eu não disse onde eu tava Eu disse que era perto de um lugar que tinha palhaçada Tu não pensou na prefeitura, não? Pensei Primeiro na prefeitura e depois no circo, né? Aí meu colega ia passando e eu digo Meu amigo, eu tô precisando dessa sua camisa Minha rume aí tá até meio suja, ó Depois eu vou ganhar o almoço e trago sua janta, tá bom Mas o nome dele? Já era aqui, moro lá pra Crescoquinho, meu amigo, meu amigão Muito bem, essa branca lá Esse aqui o nosso amigo fez aniversário Tá fazendo aniversário hoje, não é? Isso mesmo Tava em casa? Tava em casa com a família, dando um tempo Aí assisti a programação Peguei a camisa do meu pai, correndo Tô esperando o meu bolo agora Vê a palmatória pra mim ali Nós vamos dar aqui uma dúzia de bolo nele E você? Tô aqui almoçando, né? Com o presidente, essa honra, né? Tá feliz? Tô, tamo tudo junto Muito bem, então é um puto junto de barriga cheio Isso aqui já terminou de comer, já bebeu Já tô aqui, ó Já tá no celular, contando pro pessoal na internet, não é? Com certeza Muito bem É assim, povo feliz, alegria da população E você presta atenção Toda quinta tem almoço com o presidente Muito bem, então Obrigado pela audiência Presta atenção de segunda a sexta Dez à meia-noite Tamo lá na Crítica FM Se você tiver puta é só sintonizar 93.1 Espero lá Até a próxima quinta com almoço com o presidente Tchau 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 Tchau